Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos no stand da Bink e eu estou aqui do meu lado com o Alan Borges. O Alan Borges é o nosso líder do Comitê de Educação e eu acho que é um dos pontos importantes para a gente falar sobre a educação e o que a Bink tem feito. Alan, obrigado por estar conosco mais uma vez e, por favor, eu gostaria de ouvir as suas palavras sobre esse Comitê de Educação. Espaka, primeiramente, obrigado pela oportunidade. O Comitê de Educação tem uma missão, que é a missão de integrar e capacitar, gerar mão de obra na área de tecnologia. A gente sabe que hoje há um déficit muito grande de mão de obra, não só para a área de IoT, que é uma área estratégica para o Brasil, com o advento de 5G, de novas tecnologias, cloud computing, transformação digital. A educação é a chave para que a gente possa potencializar os negócios, Espaka, e dar aos nossos parceiros e associados da Bink a possibilidade e a mão de obra correta para que a gente possa alavancar negócios. Esse é o nosso grande objetivo. Nós temos estratégias e parcerias com outras empresas, também do segmento de IoT, de cloud computing, para realmente potencializar e fazer a diferença no mercado, Espaka. Obrigado, Alain. Mas você foi muito modesto ao falar sobre a educação da Bink. Ele não falou que nós já temos um hub de educação que está em grandes testes, com grandes parceiros que estão gerando conteúdo para nós e que já já isso vai estar disponível dentro do site da Bink. E isso é o que vai fazer a diferença nessa formação de mão de obra, que é um, como você mesmo disse, é um gap enorme no mercado. E eu acho que isso é uma responsabilidade que nós temos de formar novas mãos de obra no Brasil, que está carente de mão de obra. É simples assim, né? Obrigado, Alain. Muito bom estar junto mais uma vez. Obrigado, Alain.